Amor Amigo O meu desejo é te amar É grande te ver Me liga de uma hora Se cê sabe O grande amor Vou te sentir Se escurri Se me importou Até a saudade de mim Diga que eu Acho que eu vou te sentir É te amar É te querer Me liga de uma hora Se cê sabe O grande amor Se escurri Se me importou Até a saudade de mim Amor Amigo Amor Amigo Não sei por que Fugiu de mim, sem me dizer pra onde foi Que a depressão eu te tomou Sempre por lá já te beijou Que chão é muito duro, é inseguro Que eu te vejo, é te amar É te amar, é te ver Vinte e uma cor, é assim que sabe Eu mando a mão, longe de ti Eu sinto, sinto, até soltar em ti Diga que eu te amo, é te amar É te querer Vinte e quatro horas, sem cessar Meu grande amor, longe de ti Eu sinto, sinto, até soltar em ti Vinte e quatro horas, sem cessar em ti Vinte e quatro horas, sem cessar em ti Vinte e quatro horas, sem cessar em ti Obrigado.